Chegou o Filipe Conceição, o técnico já foi apresentado, aliás a gente vai assistir a entrevista junto, a entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Santa, que eu adiantei aqui em primeira mão pra vocês, que já estava contratado, que chegava nessa sexta-feira, que comandava o time contra a equipe do Central, tudo isso eu falei. A entrevista dele é muito interessante, você torcedor do Santa que está questionando essa contratação, é bom você prestar atenção na entrevista coletiva, demorou mais de 10 minutos, então a gente vai assistir e reagir junto a entrevista e apresentação do novo técnico do Santa, Filipe Conceição. Filipe Conceição Nascimento TV, esse é o seu canal galera, pode avisar, meu canal é esse aqui, canal de Roberto Nascimento, mas a gente manda lá, e manda mesmo, comente aqui, deixe a sua opinião, fale da contratação do Filipe Conceição, fale que você gostou ou não gostou, qual é o ponto crítico que você tem em relação ao trabalho dele, o que você acha que o Santa acertou ou não acertou, enfim, faça o seu comentário aqui embaixo, é muito importante, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, esse é o nosso canal. Esse QR Code aqui é da Bet Nacional, aliás, esse ano de semana tem Copa do Nordeste, ai, tá bom de apostar. Então pega a câmera do celular, aponte pro QR Code, entre, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, comece a apostar com apenas um real. Ó, é tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, melhores cotações do mercado, é 100% seguro e confiável. Isso, ó, e tem Campinho Interativo com Estatísticas pra você acompanhar o jogo ao vivo. É a Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Brasileiros. Bom, adiantei pra vocês, né, que tava contratado, já estava acertado realmente o técnico Filipe Conceição, mas o Santa preferiu esperar que ele colocasse a assinatura no contrato. e ele acertou o contrato com o Santa, como eu falei, ele chegava nessa sexta, ele chegou e, como eu falei também, ele vai colocar o time em campo, vai pro jogo contra a equipe do Central, é esse o pensamento da direção de futebol do Santa Cruz. Mas o detalhe é o seguinte, que ele chegou, foi apresentado ao lado do Zé Teodoro, né, que é o homem forte do futebol do Santa, e a entrevista é uma entrevista longa, mas a gente vai acompanhar aqui e reagir junto a apresentação do novo técnico do Santa, Filipe Conceição. Mas é, o pessoal desejou boas-vindas pra ele. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Pergunta que eu vou fazer é sobre o que você já conhecia sobre o Santa Cruz, antes de você vir treinar aqui, é lógico que há alguns dias atrás, mais ou menos 15 dias atrás, 20 dias atrás, você enfrentou o Santa, quando dirigiu o Sampaio Correia, mas o que você já conhecia, ou conhece sobre o grupo, o time do Santa Cruz, agora nesse novo desafio? É, quando a gente enfrenta, a gente estuda, né, o adversário, o elenco, né, a maneira que está jogando, e a gente estudou bem o Santa Cruz naquele período, além de ver jogos, né, sempre que possível, a gente está assistindo jogos em todo o país e tem acompanhado o Santa Cruz, até pela Copa do Nordeste, que a gente estava participando, então eu tenho conhecimento do elenco e alguns atletas até já jogaram comigo, e isso facilita também. Felipe, boa tarde. Boa tarde. João Batista, do canal Santa Cruz PE Ternamor. Eu queria saber qual é o seu estilo de jogo? As minhas equipes são equipes competitivas que buscam a vitória, independente do gramado, do local, do momento, né, que está vivendo a equipe, do contexto, é uma equipe ofensiva, mas que, de certa maneira, é equilibrada também, né, que toma poucos gols, com uma marcação forte, é isso que eu procuro colocar nas minhas equipes, respeitando sempre as características dos atletas. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo a Pernambuco, normalmente. Obrigado. O Santa Cruz, ele vem de um corredor de jogos muito pesado, em que enfrentou equipes de Série A, Série B, teve resultados que estavam abaixo do esperado, e vai para um período de muita pressão agora no Pernambucano, que são três jogos em que precisa de três vitórias para garantir o calendário do ano que vem. Como é que você enxerga esse contexto da tua chegada e o que você projeta para esses três primeiros jogos? É, a gente sabe das dificuldades dos três jogos, sabe do tempo, né, dos três jogos, que é em uma semana, sabe da importância de cada um, mas do tamanho do Santa, né, o tamanho que o Santa é a nível nacional, o Santa tem que buscar a classificação, né, e a vitória nesses três jogos para, para aí depois pensar no título Pernambucano. É isso que está na minha mente, é isso que vai ser passado para os atletas, e as adversidades a gente procura enfrentar de frente, é isso que eu estou fazendo aqui, vim ajudar. O Santa tem um grupo qualificado, o Santa é um clube que hoje paga em dia, é um clube estruturado, né, mais estruturado do que o período que eu estava aqui ano passado, enfim, isso me trouxe motivação e alegria de estar aqui. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, queria que você falasse como se deu essa negociação para a sua chegada ao Santa Cruz, se houve algum contato além do Santo Barbosa, como é que foi feito isso para que, como a gente já falou, né, para você aceitar esse desafio com o time na Série D. É, já houve um namoro ano passado e por N motivos a gente não se acertou, né, e esse ano foi rápido, até pela emergência, né, da situação do Santa Cruz, né, desses três jogos, então eu precisei dar uma resposta rápida e a resposta foi positiva, mas de uma construção também que vem desde o ano passado, de contatos, eu já estive aqui trabalhando no Náutico, então, né, já conheço o clube, já me impressionava antes a torcida, né, contra o Sampaio Correia, até comentei na entrevista antes do jogo, que era impressionante a quantidade de gente que tinha e como a torcida do Santo apoia o time, né, o tempo todo. Eu lembro do jogo contra o Sampaio, no primeiro tempo a gente, até, na minha visão, foi superior ao time do Santa Cruz, mas acho que a torcida sustentou o time e no final do primeiro tempo acabamos tomando um gol naquele jogo, então, é impressionante e a minha ansiedade é que essa torcida esteja do meu lado agora, porque com certeza vai nos ajudar muito. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse acerto, foi um negócio muito rápido mesmo, tá, inclusive a proposta financeira do Santa foi assim, ó, é esse valor, e aí, você topa, não topa? E aí? E aí ele respondeu rápido, realmente, né, porque é um desafio, acho que pra ele é uma vitrine, se ele fizer um grande trabalho no Santa Cruz, ele tem uma vitrine, né, nacional maior ainda, porque o Santa Cruz representa isso e acho que é importante ele falar isso aí, que foi rápido, não teve muita conversa enrolada não, ele, inclusive, vem sozinho, né, vem ser um assistente, vem ser um preparador físico, vai pegar todo mundo aqui do Santa Cruz, como eu falei, esse também no meu comentário. Vamos continuar a entrevista aqui do técnico Filipe Conceição, apresentado agora à tarde pelo Santa Cruz. Professor, boa tarde, bem-vindo, sucesso nessa etapa agora da tua carreira. Anterior ao Santa Cruz, o senhor, nos últimos cinco clubes, né, de 21 pra cá, se eu não me engano, o Grêmio, o Remo, Náutico, o Chapecoense e o Sampaio. Estava fazendo uma rápida, dando uma rápida olhada, o senhor teve um percentual um pouco inferior a 50%, né, nessa volta aí nesses times. Eu queria saber se na frieza dos números, o trabalho que o senhor executou nesses clubes, esteve dentro do que o senhor projetava, foi algo que lhe deixou satisfeito, algo que poderia, ou que melhorou nesse trajeto aí, nesse intervalo de mais ou menos dois anos, qual é a leitura do senhor nesse recorte recente da sua carreira? Obrigado. É, a frieza dos números é muito relativo, né, você tem que pegar o contexto de cada clube, o momento de cada clube, eu posso citar no passado, o Náutico, a gente chegou e fizemos 13 jogos em 45 dias, sem ter tempo de treinamento, foi se construindo com o carro andando, e o que eu me recordo é, a equipe do Náutico estava em sétimo, na Copa do Nordeste classificou, e chegou numa semifinal de Copa do Nordeste, no Pernambucano estava em sexto, se classificou entre os dois melhores e chegou à final, então, se você olhar friamente o resultado, foi um bom trabalho, até pela falta de tempo, e na Série B foi um jogo só, então, nem conta, né, infelizmente a equipe caiu, né, aí cabe às pessoas que participaram no decorrer da Série B responder sobre isso, mas a minha passagem não foi negativa, no meu ponto de vista, principalmente pelos resultados, e a questão de construir um trabalho precisa de tempo, não tem como um treinador em 45 dias, 13 jogos, construir algo tão sólido, com certeza eu ajudei para aquela recuperação, tanto na Copa do Nordeste quanto no Pernambucano, mas é muito pouco tempo para se mostrar um trabalho, como eu mostrei no Guarani, no América, em outros clubes que eu fiquei mais tempo. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Santa Cruz, você vem para o Santa numa Série D e também numa sequência de jogos, e vai ser essencial para a próxima temporada do Santa Cruz, uma pressão gigantesca, mas também eu quero saber o quão importante é para a sua carreira essa vinda ao Santa nesse momento. Demais, ter o Santa Cruz no seu currículo, né, como treinador jovem que sou, para mim é espetacular, não importa a divisão, importa o tamanho do clube, eu estou muito feliz aqui, motivado, e vim para ajudar não só os atletas, mas a diretoria, o presidente, enfim, o clube como um todo, é assim que eu trabalho, procuro ajudar e procuro deixar alguma coisa como legado, né, e aí é ter tempo para você construir as coisas, lógico que essa questão dos três jogos a gente não tem tempo, é fazer ajustes para a equipe melhorar em algum sentido, para que a gente busque as três vitórias. Felipe, tudo bem? Boa sorte aqui no Santa Cruz. Você é um cara que estava na Série B, recentemente esteve na Série A, e aceitou um projeto de um clube que é gigante, mas está na Série D. Você aceitou o projeto pelo grupo que o Santa Cruz tem, ou pelo tamanho do clube? O que você achou do grupo do Santa, o que você acha dessa montagem do elenco, e como vai jogar o Santa Cruz com o Felipe Conceição? Vai ser um Santa propositivo, um Santa para cima, como vai ser o Santa? Primeiro, pelo tamanho do clube, né, e pela também qualidade do elenco, a gente aceitou o convite de maneira rápida. O Santa vai jogar com o Felipe, quando tiver muito tempo, vai jogar a cara do Felipe, do treinador Felipe, né, mas de início a gente, lógico, tem que procurar as três vitórias, então vai ser um time que vai buscar a vitória desde o início, e isso o Santa precisa, então a gente vai fazer os ajustes necessários para buscar as três vitórias de maneira equilibrada. Professor, o senhor ressaltou que conhece alguns dos atletas que o Santa já tem no seu elenco, só que após essa maratona pelo Pernambucano, o Santa tem uma Série D em que provavelmente fará uma reformulação do seu elenco, pois tem dez jogadores que estão com o contrato acabando. Quando o Felipe foi apresentado o projeto, a partir desse momento, o senhor já pensa em peças para fazer essa reconstrução do time, visando a Série D e a busca pelo acesso? Não, o pensamento agora é nesses três jogos e no Campeonato Pernambucano que a gente ainda tem chance de classificar e de ser campeão. Então esse é o foco total agora, e após o Pernambucano, aí sim é hora de sentar, analisar, eu vou ter mais tempo também de casa, vou ter a experiência dos três jogos, a convivência com esses atletas nos três jogos, para a gente poder sim, junto com a diretoria, definir o caminho para a Série D. Apesar de estarmos ainda no começo da temporada, o Santa já teve alguns problemas internos com saída de alguns jogadores, outros jogadores inclusive que estão no elenco, já falaram sobre algumas situações ruins e você já chega num momento decisivo. e hoje o elenco do Santa tem uma mistura entre jogadores bem experientes, que já passaram pelo clube em outros momentos, e jogadores mais jovens. Como é que você chega para administrar isso? Eu sei que é um peso muito grande, já que você já chega com decisões pela frente, mas como é que você chega já para administrar essa situação, para ter o grupo com você para o que vem pela frente? Eu queria que você falasse também sobre alguns jogadores específicos, se você já conhece o trabalho, quanto você vai poder contar com eles para que nesse momento o grupo esteja com você. O grupo tem que estar com o Santa Cruz, então esse é o recado para os atletas, eu acho que o mais importante para todos nós que trabalhamos aqui, eu no primeiro dia de trabalho, o mais importante é o clube, é o tamanho do clube, e a gente representa toda a história do Santa Cruz no dia de hoje. Então é isso que vai ser passado para os atletas, e quando a gente tira o eu e pensa no todo, essa gestão de grupo que as pessoas falam é naturalmente facilitada, e as coisas andam dentro de campo. Você já trabalhou com o Arthur? Trabalhei com o Arthur, com o G2, com quem mais? Maranhão, e conheço todos os atletas, de trabalhar junto, o que eu estou lembrando foi o Arthur, o G2 e o Maranhão. A gente vai ficando velho na caminhada, e todo jogo agora que eu entro eu encontro dois, três que eu trabalhei, eu já não estou ficando tão novo nessa caminhada, porque no início você não conhece o adversário pessoalmente, mas na Copa do Nordeste todo jogo que eu ia eu tinha que cumprimentar dois, três, e os caras ainda fazem gol contra, o G2 fez dois gols aqui, brincadeira à parte, é legal isso, você vai caminhando e vai construindo a sua caminhada de maneira respeitosa, respeitando todos os atletas, o clube, essas coisas vão ficando assim como ficou com alguns de vocês. Certo, meu amigo? Felipe, eu procurei saber por que não deu certo o trabalho lá no Sampaio, e disseram que você tinha um modelo de jogo que os atletas não demoraram para entender. Você vê nesse grupo capacidade de entendimento do teu modelo, é claro que você chegou hoje, mas você já trabalhou com alguns atletas, e pelo tempo que você já tem no futebol, em quanto tempo começa a ter a cara do Felipe nas médias dos teus trabalhos, e para finalizar, G2, você falou do G2, é um atleta que não tem aguentado jogar os dois tempos, de que maneira você pretende melhorar o nível do G2? É, no Sampaio, acho que a assimilação foi boa, a maneira que a gente jogava era uma maneira satisfatória para o tempo de trabalho, era uma equipe ofensiva, demonstrou isso contra o Santa Cruz, foi superior na partida, o nosso goleiro, e agora está do meu lado, fez uma grande partida naquele jogo, e ali foi a eliminação da Copa do Brasil, foi um resultado só, porque estava invicto no Maranhense, estava vivo na Copa do Nordeste, os dois últimos jogos ganhando classificaria, contra o Campinense e contra o Sergipe, enfim, acho que a eliminação da Copa do Brasil pesou, num gol no último minuto, e isso é o futebol, é o nosso futebol, infelizmente, a gente ainda não gera o futebol de acordo com o processo, com o que está sendo construído, e sim, pelos resultados que fazem parte também, então, acostumado já, nesse pouco tempo de carreira, mas não foi a falta de dissimilação do modelo de jogo, lá eu tive a pré-temporada de um mês, então a equipe tem bons números, eu tenho nove vitórias lá, estava invicto no Maranhense, enfim, agora é Santa Cruz, vamos virar a página, mas foi mais um bom trabalho, que tem um legado lá, importante para o Sampaio Correia. Em relação ao G2, eu estou chegando hoje, no Remo, foi um atleta que jogou bastante comigo, que adquiriu um ritmo maior, e a gente vai tentar fazer isso, não só com ele, mas com todos os atletas. Seja bem-vindo. Muito bem, está aí, então, o técnico Felipe Conceição, falando na entrevista, eu gostei da entrevista, tranquilo, sereno, respondendo todas as perguntas, questionado sobre o elenco, questionado sobre o Santa, veio pelo tamanho do Santa Cruz, tenho certeza disso, é um treinador que, dentro do vestiário, segundo informações, é espetacular, ele tem um vestiário muito bom, e é um treinador que é muito tranquilo dentro de campo, não tem aquela mania de estar gritando com o jogador, de estar esmurrando, de estar dando chute em copo, ele não tem essa filosofia, não, aliás, essa linha, esse estilo, não, mas é um treinador que chega no momento para ajustar o Santa, em três jogos que o Santa precisa ganhar, os três jogos que o Santa precisa ganhar, o Santa joga contra o Central, o Ibis e o Belo Jardim, tem que ganhar dos três para entrar no G6, se garantir nas quartas de final, brigar por vaga na semifinal, brigar por vaga na final, o Santa Cruz tem camisa, tem história para isso, gostei da apresentação do técnico Felipe Conceição, desejar boa sorte a ele na equipe do Santa. Galera, like, joinha aqui, gostei, comenta aqui, o que você achou da entrevista coletiva, da apresentação do novo técnico do Santa Cruz, Felipe Conceição, mas não esquece do like e o joinha, fica na paz de Deus, grande abraço! Aplausos